Sobre o mal terei vitória Por servir-te até o fim Ó Senhor, és minha vida Com prazer me vou louvar És a ajuda, mãe querida Que a luz me faz andar Só a Ti, ó Deus, adoro E louvores Te darei Com os santos no só coro Pois Tu és o exército rei Meu Senhor, a Tua glória Faz resplandecer em mim Sobre o mal terei vitória Por servir-te até o fim Fome e sede de justiça Minha alma tem Senhor Vem falar E das delícias do Teu Rei No te esplendor No te esplendor Obrigado.